Eeeeeee, que nada é louco! Sei lá moleque, tem gosto de... Sei lá, um gosto espesso Um gosto meio... Meio denso Sei lá, é muito ruim mano Tipo assim, não é gosto de água Não é gosto de nada, é gosto de... De... Sei lá velho, gosto estranho Eu não experimento nunca mais Eu não sei se...